Olá pessoal, aí já está o fogão trio pronto e a marcação começando, né? 3 metros e 50 por 87, já iniciado algumas fiadas de tijolos, quase já no ponto de armar a lajinha aí já está o compartimento dividido, a lenha e da churrasqueira, os detalhes no compartimento com os tijolos canto escurvo, já preparando o concreto mais seco, preparação para a chapa de 4 bocas e o apoio da câmara do forno iniciando já aí a câmara do forno, preparação e da chapa e da churrasqueira a câmara do forno já bem adiantada logo após agora já vai vir o refratário dentro da câmara, porque a churrasqueira também já está bem adiantada e vai ter outro vídeo mostrando mais fotos E aí